Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, muito obrigado por você estar visualizando mais um vídeo aí no meu canal, ok? Obrigado pela sua participação. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, né, eu vou mostrar a vocês como comprar e vender bitcoins, tá? Na casa de câmbio ou exchange, né, chamada Foxbit, que pra mim é uma das melhores e a maior do Brasil, tá bom? Eu vou explicar a vocês o porquê que eu considero ela a maior e as melhores, tá? Bom, antes disso, gostaria de agradecer a vocês, né, a todos, pelas inscrições aí, pelas, pelos likes, né, pelo fazer o canal crescer. Graças a Deus aí vem evoluindo bastante, né, agradeço a Deus e a ajuda de vocês. Quem não é inscrito, por favor, clica aqui em inscreva-se, tá? E você vai ficar acompanhando todas as novidades que eu publicar aqui no canal, assim como dicas, né, investimentos, né, tutoriais e tudo mais, tá bom? Deixa o like no vídeo aí, pessoal, que isso aí ajuda bastante, tá ok? Obrigado a todos. Bom, pessoal, é... a Foxbit, né, é considerada uma grande e a maior, eu acho que é até da América Latina, pode ser, né, casa de câmbio, né, que negocia, compra e venda de bitcoins, tá ok? Bom, é... pra você fazer o cadastro aqui, né, é... você procura no Google Foxbit, né, aqui ó, Foxbit, e você vai e faz seu cadastro lá de forma normal, tá? É... põe os dados que ele precisa, tem lá se cadastrar, tudo direitinho, né, não tem erro aí, é tudo em português, não tem um macete, não tem nada aqui, tá? É muito simples e prático, você faz seu cadastro lá direitinho, eu vou ver aqui como é que eu mostro pra vocês, pronto. Pronto, pessoal, né, você bota lá Foxbit, né, no Google, entra, tá, direitinho, aí tem, né, mostra aqui as operações, tá, tudo direitinho aqui, né, olha, eu vou descendo aqui, você vai ver que é muita gente comprando aqui, muita gente vendendo, né, então você clica aqui, ó, registrar, né, aí você põe um nick, né, põe um e-mail, uma senha, ou aqui, ó, país, Brasil, escolhe o estado, tá, tudo direitinho, ok? Aqui não mexe nada, aqui deixa do jeito que tá, aqui eu contrato, aqui tudo direitinho, registra, né, aí você vai receber um e-mail, tá, tudo direitinho, aí você vai e clica lá pra identificar, né, tudo direitinho, aí depois você vem e faz seu login aqui, né, aí, pessoal, quando você clicar em login, aí você põe seu login e sua senha, aí clica lá em entrar, aí ele vai enviar um códigozinho no seu e-mail, tá, aí você pega esse códigozinho, bota lá, né, marca pra 30 dias aí você identificar aqui o computador, né, e clica em login, tá, pronto, aí quando ele clicar em login, ele vai dar o acesso aqui pra você, na página principal. Aqui vai ter algumas opções, né, tipo assim, pra você se identificar, né, colocar a sua identidade, CPF, endereço, né, tudo direitinho, porque é uma lei aí que exige, né, como é uma exchange corretíssima, né, então ela precisa dos seus dados pra comprovar tudo que realmente é você que tá fazendo e tal, tudo direitinho, tá, aí se você não se identificar, acredito que você não possa fazer algumas outras coisas aqui no mercado, né, o volume de negociações, ou vai ser limitado uma certa quantia, né, então eu mesmo já tenho minha conta identificada aqui, tudo direitinho, já, né, você envia os dados, ele tem lá a opção aqui, você clica, aí ele vai dizer enviar a sua identidade, passaporte, né, aí frente e verso, aí o seu endereço, então você vê lá tudo direitinho o que é que ele pediu. Quando você identificar tudo direitinho, você vai tá liberado pra fazer as operações, né, bom, eu tenho aqui, né, bom, você, a princípio, se você quiser comprar bitcoins, você tem dinheiro em reais, né, eu tenho dinheiro em reais, então eu quero comprar bitcoins, né, você vai clicar aqui em depósito, né, aí ó, depósito tá em real, né, escolhe, né, o banco, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, não sei o que, Intermédio, né, na boca do Caixa, entre outros bancos, né, aí vamos supor Caixa Econômica Federal, aí ele diz aqui, ó, disponível é 1.500 reais, o mínimo, né, disponível 1.500 reais e o mínimo 5 reais por transação, então você pode depositar aqui 1.500 reais, aí ele diz aqui, ó, não aceitamos transferência do titular, é expressamente proibido realizar depósitos, sem dinheiro na boca do Caixa, simile, né, sujeito a multa, tararará, você lê aqui tudo direito, então, você bota aqui 1.500 reais, né, aí ele vai cobrar uma taxazinha, depois, né, aí você clica OK, aí ele vai mostrar aqui os dados, né, pra você colocar, né, o depósito, né, aí você pega a agência, tudo direito, tem um deles aqui, né, e faz o seu depósito. Se você quiser depositar de outras formas, né, Banco do Brasil, Bradesco, outros bancos, aqui na boca do Caixa, né, até 500 reais aqui, tá OK? É, Banco Intermédio, 1.500, tá, então, é, eu tô sendo limitado até 1.500 reais, tá bom? O que eu posso fazer aqui por operação. Aí, pronto, quando ele identificar, aí você depositou, aí vai ter a opção aqui de você enviar o comprovante, aí você clica, envia o comprovante, né, que você depositou, tudo direitinho, e aguarda, né, ficar completado aqui. Quando ficar completado, pronto, aí você vai poder fazer as suas negociações, né, ele vai estar, você vai receber um e-mail, tudo direitinho, né, é bem explicadozinho aqui, tá bom? Então, é, aí vamos supor agora que você vai querer comprar bitcoins, né, o que é que você faz? É muito simples, você clica aqui, comprar ou vender. Bom, é, você vai querer comprar mais ou menos quanto? Vamos supor que eu depositei 1.500 reais, né, então 1.500 reais aqui, certo? Vai dar mais ou menos 0.3333, tá? Se você quiser comprar aqui de forma direta, tá certo? Você clica em comprar, aí ele já tira do seu saldo em reais que vai estar aqui, ó, nessa opção aqui, e vai entrar essa quantia em bitcoins aqui pra você, tá ok? Aqui fica confirmado aqui o seu balanço, pronto. Então, você comprou bitcoins, né? E agora, o que é que eu faço? Você quer enviar pra uma carteira, ou você quer enviar pra alguma empresa que você tá investindo em alguma coisa aqui, né, você clica em saques. Aí você clica em sacar em bitcoins, né, você põe a quantia que você queira, vamos supor 0.13, né? Bom, 0.13, né? Aí ele vai tirar uma taxazinha, né, que ele vai cobrar aqui mais ou menos, aqui, 45.000 satoshis, então vai entrar 0.13, alguma coisa, né? Aí você vai ter que ter isso aqui de saldo pra poder tirar essa taxa, tá bom? Aí ele envia lá a quantia pra você. Aí você bota aqui a carteira que você quer enviar, né, se você quiser usar o QR Code, alguma coisa assim, né, aí você clica na carteira, pega o endereço, copia, joga aqui e dá ok. Aí você aguarda, né, o tempo de... Né, dependendo da blockchain e tudo mais, e foi feito o seu saque em bitcoins, tá ok? Bom, então a questão é isso, muito simples, né, você pode enviar bitcoins aqui pra onde você quiser, tá ok? Bom, agora vamos fazer o inverso, né, eu tenho bitcoin, sim, vou mostrar uma outra opção que você pode fazer a compra também, né, vamos supor que você ainda tem reais aqui, né, ainda tá com os seus 1.500 aqui, e você quer comprar bitcoins, mas você quer comprar pelo leilão, então você clica aqui, o livro de ofertas. Aí aqui, ó, vai ter 1.500 reais, né, vamos supor que você ainda tem aqui, pronto. Então aqui é onde tá rolando as negociações, tá vendo? Cada vez que piscar aqui, é alguém que tá vendendo ou é alguém que tá comprando, tá? Ou alguém muda, né, você viu que mudou aqui, saiu algum, foi pra lá, então as pessoas estão negociando centavos a centavos. Eu indico a Foxbit, por quê? Porque a compra e venda é bem parecido com o preço, ó. Por exemplo, aqui, ó, o cara tá comprando, tem gente aqui que tá querendo comprar a 0.36 bitcoins, né, a 11.000, e o valor a 11.200, ó, o cara aqui, ó, aumentou. Outra pessoa tá querendo comprar alguma aqui, tá vendo? A 11.215, né, então você quer, você quer comprar também, então o que é que você vai fazer, ó? Tem sempre gente aumentando aqui, porque quanto mais aumentar o valor aqui, maior ele fica na área, tá? Então vamos lá, você tem, você quer comprar, né, você clica aqui, né, marca aqui, ó, clica no primeiro, então, você tem, quanto? Eu tenho 1.500 reais, né, aí se tiver 1.500, você clica aqui. Como eu não tenho, então eu vou ter que escrever aqui. Então 1.500 reais. Peraí. Pronto, 1.500 reais, né, vamos supor que, ó, daria pra comprar, né, 0.13 e alguma coisa, né, aí quando eu clicar em comprar, né, aí eu já venho pra cá, né, pra abaixo dessa pessoa aqui. Esse cara aqui já deu um lance maior, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, botar aqui o valor dele aqui, ó. Eu vou botar, ok, botou 22, já foi, deu, tá? É muito rápido aqui, ó. Então eu vou botar 23, né, pronto. Eu botei aqui 11.223, então se eu clicar em comprar, eu vou ser o primeiro, ó. O cara é do 22, já foi, já vendeu, tá? Alguém já, é, já clicou lá e ele fez a negociação dele. Então, como agora a negociação tá em 11.201, então eu vou botar 2.202, né, vamos supor. Então quando eu clicar em comprar, eu vou ser o primeiro da fila aqui, pra comprar. Aí alguém que tiver pra vender, ele já vai, né, diretamente pra mim. Através daquela opção lá, normal, tá? Aqui, é, sempre essa negociação. Tá certo? Então, clicou em comprar, ele já vem e faz a conversão automaticamente aqui, e você já vem pra cá o dinheiro em bitcoins. Ok? Aí agora a gente vai estudar, é muito simples e prático, muito rápido. Vamos fazer agora o inverso, né? Vamos, é, vamos supor que você quer, você tem bitcoins, né, recebeu um pagamento em bitcoins de alguma empresa, alguma coisa assim, e você quer enviar, né, você quer vender aqui, pra adquirir reais, e enviar pra sua conta bancária. Aí você clica aqui em saques. É, vamos supor, não, vamos supor aqui, não, depósitos, né? Aí, vamos supor que eu tenha alguns bitcoins em uma carteira, em alguma coisa, né? Aí eu clico aqui, eu depósito em bitcoins. Aí, se eu clicar em sim, né, ele vai gerar uma carteira, né, aí eu pego o código dessa carteira, né, copio, vou lá no lugar onde eu tenho bitcoins, né, e peço pra transferir pra essa carteira daqui da Foxbit, que foi gerada aqui. Aí, ok, aí você vai fazer a negociação, coloca tudo direitinho, e espera chegar, né? Aí, não clique em cancelar nada aqui não, pode deixar, é, pode deixar aqui, assim que mostrar o código, né, você pode deixar aqui, né, e lá, vamos supor, eu vou abrir aqui, uma exchange minha aqui, que eu fiz uma negociação, pronto. Bom, pessoal, voltamos aqui, eu recebi uns pagamentos, né, de algum, de algum tempo aí, depois eu vou fazer um vídeo de um relatório aí, de alguns ganhos, né, e, né, recebi alguns pagamentos e acumulou, né, ficou mais ou menos 0.27, eu só deixei 0.01 aqui, né, de guarda aqui, né, então eu pedi aqui, ó, 0.26, 68, 747, tá? Hoje, né, aí eu fui e fiz a mesma coisa aqui, coloquei, né, peguei a carteira deles aqui, né, coloquei aqui pra fazer a transferência, e eles transferiram para a carteira lá da Foxbit, tá? Liga aqui, ó, tá? Me gerou essa, a Foxbit me gerou essa carteira aqui, esse código, aí eu fui e enviei, sucesso, tudo tranquilo, tá? Agora, pronto. Então, enviado, 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 negócio assim de 20 minutos, e já recebi, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, né, aqui é 11 e 36, eu recebi, né, 0.26, papapá, vindo da carteira, tá? Ok? Pronto. Então, tem um bitcoins aqui, na Foxbit. Agora, eu quero vender esses bitcoins. Aí, eu vou lá, né, se você quiser vender no modo normal, né, você bota aqui, vamos supor, a quantia que você tem, 0.26, 687, 414. Hein? Vou botar aqui, 0.26, ah, tá. 687, 14, 74, 14, pronto. Ô, que onda é essa? Vai dar mais ou menos 2.989 reais, né, e alguns centavos aqui, certo? Bom, então, o preço vai ser a 2.000, vai ser a 11.201, né, vai ter uma taxazinha, pronto. Se você quiser, vende, pronto, já vende, aí esse dinheiro aqui vai vir pra cá. Aí daqui, você pode solicitar, né, pro seu banco, que eu vou mostrar pra vocês daqui pra frente. Se você quiser fazer a negociação, que eu vou fazer agora, ao vivo pra vocês, né, eu vou querer vender no método aqui, né. Então, vamos lá. O modo de venda é aqui. Então, o cara tá vendendo aqui, né, o mais barato, né. Aqui é quem compra mais caro, e aqui é quem vende mais barato. Então, eu vou botar aqui, né, esse cara aqui tá vendendo a 39, então, eu vou botar a minha quantia aqui, né, vamos supor, a 38, e 9, vírgula, 9, 9,9, pronto. Então, eu vou clicar aqui em vender, aí eu já vim pra cá, tá vendo a minha ordem. Eu vendi, eu tô botando um centavo mais barato do que ele, né, ó, alguém já mudou pra 98, tá vendo? Eu vou deixar mais ou menos aqui, assim, esse patamar. Vamos ver aqui, né, não posso ficar baixando muito, porque senão vai ficar descendo muito o preço, né, botando um atrás do outro, fica meio ruim. Mas vamos lá, vamos esperar aqui, vamos ver aqui quem vai tá querendo comprar. Por exemplo, o cara tá querendo comprar 0,3 aqui, 2 mil, né, alguém já botou o preço menor aqui, tá vendo, ó, 37, né, então você tem que negociar aqui, ó, o cara botou aqui, já saiu do, né, foi pra 36,99, então você tá negociando o preço aqui. Eu vou pausar o vídeo aqui, pra não ficar muito longo, né, e quando eu executar minha, minha operação, tá, lembrando que, você botou o valor aqui, né, aí não se preocupe, assim que alguém atingir o mínimo aqui, que você tá querendo vender, ele executa automaticamente, né, aí você vai e recebe, e mostra aqui o valor em reais que você recebeu, tá bom? Minuto só. Bom, pessoal, voltando aqui, né, como vocês podem ver, a minha negociação ainda tá lá no preço lá que eu botei, né, eu não quero, né, chegar a um patamar, mas como vocês podem ver, desceu muito aqui o preço de valor de compra, né, muita gente botando barato aqui, né, lembrando que, né, alguns desceu bastante aí o preço, e alguns que estavam vendendo a 11 mil, querendo comprar 11 mil e 200, né, agora estão querendo a 11.165, né, mas eu não quero vender nesse patamar, né, porque se eu for vender nesse patamar, eu vou perder muito dinheiro, né, então eu vou perder, vamos supor aqui, né, 0.26, eu tenho 26.68, né, então era de 2.978, pra mais ou menos na casa de 2.000, né, mais ou menos uns 20 reais eu tô perdendo aqui, né, então isso, esses 20 reais já servem de taxa, né, vamos supor, então eu vou deixar o meu valor aqui do jeito que tá, né, vamos esperar as negociações, né, eu vejo muito o valor aqui, né, no site, né, privo, né, você pode dar privo.com, né, aí aqui ele mostra o bitcoin, litecoin e outras moedas, né, e aqui ele mostra o valor em reais, em dólar, em euro, né, então, mais ou menos na 10.840 reais no valor real, né, fixo, e aqui na, na coindesk, né, que eu vejo também o valor em dólar, né, na casa de 3.461, né, é só botar coindesk, né, .com barra price, né, P-R-I-C-R, aí você dá uma olhada aqui, vê aqui, você vê tanto o bitcoin quanto a cotação do ethereum, tá bom? É, aqui é o ethereum em relação ao bitcoin, tá? Então, eu deixo aqui em bitcoins, que eu vejo aqui como é que tá, né, certo? Então, eu não quero vender nesse patamar aqui, ó, já subiu um pouco mais, já tem gente querendo comprar 11.210, né, então, daqui a pouco chega no valor que eu quero, né, ou então próximo a isso. Então, vamos supor que eu vendi, né, então, eu vendi esse valor aqui, veio pra cá em reais. Lembrando, pessoal, que você botou uma ordem aqui, quer cancelar, você clica aqui no X, tá? Clicou no X aqui, aí eu volto o valor pra cá, e você faz um novo valor que quer vender e vende, tá bom? Tanto faz pra compra e a venda, né, você pode cancelar a qualquer momento. E também, você, você, é, não vai, não vai poder ficar acompanhando aqui ao tempo todo, né, a negociação e vende, então, você botou o valor que queira, deixa, pode fechar o site, ir embora, né, pode fazer aí sua coisa lá, e você vai receber um e-mail assim que a sua ordem foi executada, tá ok? Tanto pra compra ou pra venda. Não se preocupe, não precisa ficar 24 horas ligado aqui. É, vamos supor que eu vendi, então eu quero fazer, né, o meu saque, então eu clico em saque, né, aí você cadastra, né, sua conta do banco, né, que você tem, não sei o que, tá? Aí, é, coloca lá, você vai sacar em reais, né, você clica sacar em reais, né, aí você bota na caixa, né, põe o valor, né, põe os dados da sua conta, tudo direitinho aqui, CNP, CPJ, CNP, o que tiver, né, o tipo da conta, né, que é, se for na caixa é poupança, pelo menos 6013, né, tem conta corrente, aí tem a numeração, aí você põe, né, o valor, se você queira, né, aí ele vai ter, vamos supor aqui, vai, vamos supor que 2.990, né, aí vai ter uma taxa aqui, total, não sei o que, aí você diminui um pouco mais, né, vamos supor, você bota 2.970, né, 2.950, aí fica aproximadamente isso aí, o valor que você vai receber de taxa, tá, é 41 reais, mas compensa, né, porque se você for considerar aí outras exchanges, né, tem gente que, pra você comprar, né, ele tá te vendendo a 11 mil, e lá vai porrada, se você quiser vender as que você tem, ele tá comprando uma 10.500 lá embaixo, então não compensa, aí você põe os dados aqui e dá ok, aí você aguarda, aí, geralmente é no mesmo dia, mas no outro dia, com certeza já vai estar na sua conta, tá bom, aí você clica lá, sacar, e aguarda, pronto, então pessoal, Foxbit é isso aí, né, muito simples, né, fui bem detalhado aí, né, pra você fazer as suas compras e vendas, tá bom, então pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que eu sempre vou ficar fazendo vídeos, explicando como conseguir ganhar dinheiro pela internet, ok, abraço a todos, valeu, tchau, tchau.